De algum tempo pra cá tem sido muito comum nós músicos usarmos as plataformas digitais, as redes sociais, pra fazer lives pra poder apresentar o nosso trabalho de alguma forma. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer um equipamento aqui hoje, mais um equipamento que é Conexon, loja do meu amigo José, me forneceu pra poder testar aqui. Esse aqui, gente, é o Sound Voice Lite. Se você quer fazer lives, se você quer fazer os vídeos pras suas redes sociais de uma forma prática e com um som de qualidade, obviamente que é melhor você tirar esse som direto da sua mesa de som. Isso vai te ajudar muito, principalmente na questão da equalização, porque a mesa te dá todas essas ferramentas. Esse equipamento aqui, ele serve justamente pra você tirar o sinal da sua mesa, colocar aqui e enviar o sinal da sua mesa de som pro seu smartphone ou pro seu computador pra você poder fazer sua live ou até mesmo gravações. Lembrando que isso aqui é ideal pra você que tem aquela mesa que é analógica, que ela não tenha saído USB. Basicamente, é um equipamento muito simples que a soma de voz criou, mas eu julgo que é uma coisa essencial pra você ter aí dentro das suas ferramentas, ok? Hora ou outra, você pode precisar desse recurso. Esse equipamento custa menos de R$100, o que acaba tornando ele uma opção muito interessante. Então, vamos pro teste? Eu vou usar aqui a minha mesa de som. Igual eu falei, ele é um equipamento muito pequeno, muito simples. Você conecta aqui sua mesa e joga esse sinal pro celular. E é isso, não tem nenhum segredo aqui no corpo dele. Obviamente, você vai precisar de um celular ou do computador que tenha a entrada P2, tá? Porque a saída dele é P2. Mas, se você tiver iPhones ou Androids mais novos, você vai precisar de um adaptador, tá? Seja de USB-C pra P2 ou Lightning pra P2, ok? No caso, eu não tenho. Então, o que eu vou usar pra testar? O meu tablet. Você pode pegar tanto a saída esquerda quanto a direita. Só fica atento no pan dos canais da mesa pra eles estarem ou centralizados ou eles estarem virados pro canal de onde você está tirando o som. Por exemplo, eu tô tirando o som aqui no caso do canal da direita. Então, ou meu pan tem que estar todo pra direita ou senão ele tem que estar no centro. Porque se ele estiver pra esquerda, eu não vou conseguir captar esse sinal. Gente, pra gravar, eu vou usar o BandLab porque é um aplicativo bem simples de configurar, né? No Android. Vou configurar aqui pra poder usar o P2 como entrada, né? Do meu tablet pra gravação. E é isso. Vamos ver o que é que pega. Eu vou ligar o microfonezinho ali e nós vamos testar esse negócio agora. Então, galera, eu vou fazer um teste aqui com voz e violão pra gente ver como que vai se sair. E eu vou até trocar o microfone que eu tô usando, porque eu tô usando um condensador que é muito sensível. Então, eu vou colocar o microfone dinâmico pra testar e vamos ver como que se sai. Então, turma, eu já troquei o microfone aqui. Peguei o meu microfone mais antigo, mais velho, regaçado. De propósito, pra poder mostrar que você não precisa ter um equipamento muito robusto. Pra você ter alguma qualidade nas suas transmissões, tá? Pessoal, teste, ação. Eu vou colocar um pouquinho de reverb também pra vocês verem que o negócio, assim, realmente tá rolando na íntegra. E, 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 SON. Agora o violão. Então, tudo pronto. Bora lá testar agora. Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perdeu Nem as patrugadas em que se amaram Quero sentir Can't hold me Do you want a piece of grass Walking down the road Tell me How long you're gonna stay here, Joe Ei, mãe Tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo já é tudo que eu podia ter Ei, mãe Alguma coisa ficou pra trás Te trago mil rosas ou padas Pra despistar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Sou eu Seu ponto segundo Seu coração O dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Eu Seu ponto segundo O dono do seu coração Sou eu Galera, então tá aí O que vocês acharam desse equipamento? Deixa aí nos comentários Vocês já conheciam esse tipo de opção Pra poder atirar no som da sua mesa de som aí? Seu comentário é muito importante Pra gente continuar fazendo esse conteúdo Se você não é inscrito Já aproveita e se inscreve Deixa aquele like pra gente Que isso ajuda pra caramba E lembrando que se você quiser adquirir Esse e outros equipamentos também Que eu inclusive tenho review no canal aqui É só chamar o Josué da Conexon Que é uma loja daqui de Itaona, Minas Gerais Mas que envia pra todo o Brasil, tá? Então pode chamar aí Que eu tenho certeza que além do super preço Que eles vão fazer pra vocês nos equipamentos Vocês vão sair com mais um amigo Porque o Josué é gente boa demais Então gente, vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal aí Deixa aquele like pra gente Deixa o seu comentário Deus abençoe a vida de vocês E até a próxima Tchau 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 O que é isso?